Vamos lá, mais um dia, matando um leão por dia, né? Aqui no Brasil, bobear é tentar matar, é dois, pra não ser engolido, ser devorado por vários. Essa pauta do PSL, essas pessoas, que o poder corrompe as pessoas, cara. Todo mundo sabia que a Joyce estava ali, pro centrão. Joyce, desde quando ela ganhou, ela mudou totalmente. Joyce não era jamais a mesma, aquela que confrontava as coisas, que era aguerrida. Ela foi se engolindo. Joyce, ela pertenceu ao establishing. O establishing, depois que ela começou a questionar algumas coisas, o establishing deixou ela lá no canto. Ela foi pro ostracismo, você entendeu? E depois que ela foi pro ostracismo, ela conseguiu algumas... Ficou na Jovem Pan, depois saiu, depois ela ficou no ostracismo. Aí ela, como ela falou mesmo, Bolsonaro que chamou ela, ela foi. E ela foi, depois que ganhou, começou a querer implementar a pauta dela de poder. Ela tipo assim, eu tenho esse poder, vou indicar tal pessoa, o Dória, que é Bolsonaro. Ele começou o Dória, sem autorização do Bolsonaro, começou a fazer campanha pro Dória ganhar. E o Dória ganhou apertado lá, né? São Paulo, não ganhou folga, não, que seguiu em tudo. E aí ela começou, depois que o Dória ganhou, já se alinhar com essas pessoas do establishment. O PSDB, ele é servo do establishment, né? PT, essas linhas aí, servem ao establishment porque o establishment, ele não aceita ser questionado. A grande mídia que controla o establishment, a mídia extrema. E ela foi caminhando pra voltar pro establishment. Aí começou o ano letivo do Congresso. Ela começou já a demonstrar, ah, tem que conversar com as pessoas. Com certeza, tem que conversar com o Maio. Mas, saber separar ser republicano do ser conchavo. É isso que ela começou, aí igual o canaia do Alexandre Frutti, caiu. Ele também queria voltar pro establishment. E quer de todas as maneiras, por isso que ele fica, é... Sempre batendo de frente com o Bolsonaro, pra chamar a atenção da mídia extrema, que é o establishment. Aí por isso que ele sempre... Aí Joyce, depois dessa confusão, não só ela, outra, mas é ela e Dayane Pimentel. A Dayane Pimentel é ridícula, velho. O que que ela falou lá, eu acho que o dela, de Joyce, todo mundo sabia que Joyce ia trair em um momento da caminhada. Mas, pensei que ia demorar mais. Pensa a Dayane Pimentel, quem que é ela na fila do povo, cara? As duas, né? Essa mulher, nunca ouvi falar, é agora querendo... Ah, quem sancionou a lei do abuso de autoridade, não sei o que lá. Ah, meu, fica esperta, cara. O Bolsonaro tinha vetado. Só que o UU, e você votou a favor do fundo partidário. Essa briga toda está mais pro dinheiro, cara. Porque eles não querem fazer campanha. Isso, onde que acontecem as maiores corrupções, esse fundo partidário. Nossa, vai ser uma vergonha. Esse PSL está na hora de, vou falar, tomar que o Paco, partido conservador, chega no Bolsonaro, ele filia o Paco, para sair desse partido. Esse partido já era, entrou na podritão da velha política. Eu acho que ele nunca saiu da velha política, sendo bivar. Esse delegado Valdir é um safado, despreparado. Esse cara não é delegado, eu tenho certeza. Isso aí, o pessoal, é um apelido. Impossível que um cara daquele é delegado, cara. Que vergonha vai ser para Goiás, se um cara daquele, sem preparo, estrutura, não sabe nem falar, nem entrar em debate. Um cara daquele, se for delegado, Goiás, vocês elegeram um despreparado. Um retardado mental daquele delegado Valdir. Nenhum preparo, nenhum. Se ele não tinha, como vou te falar, punhão, punhão ou não, habilidade para estar ali na que cara, que ele entregasse, cara. Você vê, é poder, meu. Não tem nada a ver com a pátria, não, cara. Ali, quando entra ali, o establishment segue aquelas pessoas que, para dizer, alguns não foram cegados. O Carlos Jordi, Felipe Barro, que tinha de óleo, não sei, Alê, Silva. Esses deputados que eu citei aqui, eles continuaram o mesmo da pauta. Eu falei, não, nós elegemos por graça do Bolsonaro. E com a pauta que ele defendia, não tem como eu... E eles não querem estar no establishment. Joyce Halsman, ela sempre quis fazer parte do establishment. Você acha que ela ficava com o Conchavo, com o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbo. Esses caras são patrocinados, são filhos do establishment. Você vê que esse canário é desse Maia, você já está querendo o que o Luciano Hulck aceita pelo establishment. Ele é do establishment, é um candidato fantoche do establishment. É um candidato que Joyce Halsman apoiaria ele até dormindo, você entendeu? Esse Luciano Hulck, um dia eu vou fazer um vídeo mais apropriado dele. Eu só vou pautar aqui superficialmente. E essa Joyce Halsman caiu na goela, se queimou, meu. Por quê? Pra quê? Vai nesses programas, Roda Viva, no Pânico, e depois? Vai votar contra o governo? Quanto o que que você... Aí agora você não defende aquelas pautas ano passado. Então você se tornou uma isentona. Ah, vou votar com o povo. E aí a pauta se for pro povo? De interesse pro povo. É isso aí eu chamo de canalice pura. Esse pessoal são oportunistas. Esses oportunistas não podem mais ganhar eleições, cara. O povo tem que aprender a votar. Os deputados e senadores. Senadores ainda tem mais tempo. Mas começa pela eleição do ano que vem. Pra prefeitos, vereadores. Começa a ver a pauta do que eles defendem. Se eles defendem fundo partidário. Essas coisas saem fora. Não votam. Esses tipos de pessoas que querem um fundo partidário para se elegerem. Sai fora. Até se algum da família Bolsonaro tiver querem fundo partidário. Sai fora. Não votam nisso. Porque o fundo partidário foi a grande causa disso tudo. Que Luciano Bivar é corrupto, cara. Quem vê o cara daqui é aproveitador, oportunista. Ele não era nada e agora que tá cheirando, cheirando, cheirando. Que é seu bambambam. Tá doido, cara. E esse vídeo foi mais é pra esplanar sobre essa confusão. E eu acho que o nosso maior inimigo é o STF. Essas confusões estão fazendo putinho de fumaça pro STF que tá destruindo as leis brasileiras. Vamos ficar atentos. E eu só queria pautar isso que eu não vou fazer mais vídeos sobre a Joyce. Esquecer da Joyce. O nosso foco agora é o STF e as pautas. Porque esse ano, praticamente, alguma outra reforma. Agora pode ser votar em MPs. Mas um ano em questão de reforma, esse negócio já era. Praticamente ficamos um ano agarrados em reforma de previdência. Teve melhoras, o governo tá tentando. Mas o grande causador de tudo é o povo que votou errado pra deputados e senadores. E esse desastre que tá acontecendo no Nordeste. Pô, cara, eu acho que isso tem coisa a ver com sabotagem. Não tem como cair só naquelas praias ali, velho. Aquele negócio ali foi um crime ambiental que tem que ser investigado e punido os culpados. Fica esse vídeo. Deus, pátria, família, tu em cima, fui.